Seja muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo. Estou muito feliz pela companhia de vocês. Gratidão! E eu estou muito feliz também pelo programa Temperando Papo estar passando vários horários, facilitando nosso encontro, né? Pra você que está assistindo pela primeira vez, saiba que o Temperando Papo tem um propósito muito grande na vida de vocês. Trazer sempre pautas e conteúdos que te geram transformação, tá? Que te entretém. Tem culinárias deliciosas aqui todos os dias, viu? E todos os dias também entrevistas bem bacanas pra você. Sempre crescer. A gente tem que melhorar, né? Como ser humano. A gente tem que passar isso pro próximo, ajudar as pessoas. Não se esqueçam que eu falo com vocês o tempo todo através das redes sociais. Lá no Instagram eu estou como arobarianifonsecaapresentadora. Tá escrito aqui, não esquece do H, tá? E, gente, no YouTube, Ariane Fonseca Apresentadora, como está escrito aqui também. Lá você vai poder também ver os vídeos, as entrevistas, rever as receitas no tempo que você quiser. Não se esqueça de se inscrever, tá? Aí se você colocar num sininho que tem ali, clicar no sininho, você vai receber todas as novidades, todos os vídeos que eu posto lá pra você receber. Lembrando a você que se você gostar do vídeo, eu peço, por gentileza, que compartilhe com o maior número de pessoas que você quiser. De repente você viu uma entrevista ou você viu uma receita gostosa, você fala Nossa, é a cara de fulano, não é? Manda pra ele, tá bom? Vai ser muito legal a gente fazer isso juntinhos. Começa agora o Temperando o Papo com uma receita deliciosa pra você. E já voltamos com o Temperando o Papo. Márcio, Antônio Ângelo aqui fazendo uma receita fit pra gente. Vamos acordar a segunda com tudo? Vamos! Começando, gente. Ô gente, olha, ele vai passar a receita aqui. É uma tortinha bem gostosa de bacalhau, só que tá quente. Você quer comer quente, né? Hum, quero ver como que fica. Vamos comer depois a gente fala. Vamos fazer o contrário. Gente, olha a fumacinha saindo. Tá gostosa, Márcio? Do que que é? Bacalhau. E com uma farinha nova que eu fui atrás. Hum, de soja, né? Uma farinha de soja. Pra você que não pode, né? E eu testei, misturei com a integral. Ficou bom, né? Só faltou um café aqui. Logo eu trago um café gourmet. Vamos fazer a receita? Hum, uhum. Hum, eu fiz o bacalhau com azeite, alho, cebola, tomatinho, salsinha, cebolinha. Pra ficar temperado, já trouxe temperado. Aqui o segredo é cada um temperar como quer. Tá. Aí nós vamos para a farinha de... Uma xícara de cada, sempre. Ó, deu cinco tortinhas. Uhum. Uma... Essa porção, uma farinha... Isso. Uma xícara de farinha de soja. Uma xícara de farinha de soja. Uma xícara daquela farinha de aveia. Os verdinhos aqui é salsinha? É. Salsinha e cebolinha. Você gosta? Uhum. Aí tem... Três ovos. Ovo caipira. Que eu comprei hoje. É. Onde você comprou? Deixa eu ver. Daquela empresa? Não. Tava escrito ovo caipira. Hum. Não. Você sabe a diferença do ovo caipira? No supermercado, né? Você sabe qual é? A alimentação dos franguinhos. O cuidado com os frangos. Então, mas o que vai na alimentação deles? Salzinho. Do frango? Milho? Geralmente milho. Depende do que o dono dá. Então, por que a bolinha dele é mais vermelha? Por que? Conta pra mim. Porque eles dão... Porque eles dão... Não, amor. Porque eu acho que é interessante. Claro que é. Eles dão cenoura. Ah, dão cenoura também? Dão. Por isso que ela é mais vermelha. Pra ela ficar mais vermelhinha. Cenoura, jogam tomate, os legumes de cor beterraba. Por isso que ela fica mais vermelhinha do que a outra, que é amarelinha por causa do milho. As galinhas do meu pai comem até casquinha de fruta, frutinha, maçã, né? E criei um sopa, né? Uhum. Amor, você sabe quando eu era pequeno, eu peguei um... Faltasse fim no galinheiro, né? O pentinho daquele já era branquinho com pena. Sei. Tava lá chocado, eu cuidei da asa dele. E virou uma galinha. Virou um galinho, na verdade, pequeno. Virou meu bichinho de estimação. Onde eu ia ali atrás. Ah, igual cachorro. Igual cachorro. Aí vem o pó royal. Eu tinha galinha, mas a minha galinha é peru. Eu tinha peru. Peru eu não tive, não. Tinha de cachorro. Tinha peru, cavalo. Uma pomba também que eu resgatei, que tava com a casa machucada, que eu cuidei. Mas aí a pomba, ela é mais... Mas e aí, como você criava a pomba? Ela ficava lá, a sua dela tava machucada, eu ficava atrás da gente. Era no quintal atrás também. Coisa de quem morava mais perto de... Sítio, né? De interior, né? Caipira. Embora fosse São Paulo, ali era uma zona bem rural, onde eu morava. Ó, olha que massa bonita. Amarelinha devido à soja. Tá. E quem tem problema... Que é bonito, né? Porque fica bem douradinho já. E quem tem problema de diabetes, um monte de coisa que tem, é melhor comer... Que falam pra comer a soja, outra coisa que é bacana. Quem come feijão com arroz, você sabe que se você comprar essa farinha de soja e jogar... Em vez de você usar aquelas farofas, você usa a farinha de soja pra comer com arroz e feijão. Com arroz e feijão, é. Porque ela é extremamente benéfica pra vários tratamentos. Que legal, gente. Não sei falar quais são agora, mas eu sei que são. Hum. Tem farinhas mais saudáveis mesmo. Tem. Aí eu coloquei... Aqui... Me dá uma canelinha. Recheio. Por favor. De baixo. Apertei. Aí, o bacalhau que está aqui, então, eu vou colocar ele e eu recheei bem, viu? Porque, ó, eu afundo ele na massa. Uhum. O tomatinho deixa molhadinho, né? Nossa, então... Hoje de manhã, eu fazendo lá... O Fran levantou pra tomar café... A casa empesteada, né? Hum. De cheiro de... E o cheiro no estúdio também, né? Delícia. É. Gostou? Tá comendo? A massinha tá uma delícia. Gostei mesmo. Crocante e douradinho. O nosso amigo ali, câmera, falou... Mas, torta de bacalhau, já foi todo interessado. Aqui, ó. E aí, depois a gente põe mais massa em cima? Põe um pouquinho só do que sobrou, tá vendo? Tá. E de novo, aquilo que você fala... Ou faz outras, né? Ou faz outras, mas assim, é só pra esconder, porque lá vai crescer, vai tampar esse bacalhau. Mas é só pra você... Você enterra o bacalhauzinho no meio da massa. Pra ficar casquinha por cima, assim, né? Ó, se você quiser e não quiser fazer fit, a receita é gostosa, dá pra pôr queijo branco. Que continua fit, que você não pode comer, né? Ah, mas dá pra pôr aquela carne escondida também, né? Carne escondida? É, já comeu. É, põe no pão lá. Nunca ouviram falar? Ah, é do interior isso, gente. Carne moída. Carne louca também. Ah, é carne louca? É a mesma coisa. Carne louca eu comi no aniversário da minha irmã que nós estamos, surpresa, no sábado. Fizemos uma festinha surpresa pra cima. Ai, verdade! Depois eu vou te mandar a foto. Ó, tá vendo? É só pra tampar o bacalhau. Ela já começou a pegar com o choque químico, crescer um pouco. Aqui vai pro forno. Vamos. Tá? Peraí que tem que pegar uma forminha. Vamos comer depois a gente pôr? Gente, vamos? Eu não comi ainda. Vamos, então vamos. Ah, eu já. Bom, gente, entra em contato com a família Vende Tudo. Faça, eu faço. Vai lá, Marcinho. Família Vende Tudo, Márcio Antôn'Ângelo. Rua Joaquim Távora, 1, 2, 2, 3, Vila Mariana. Isso mesmo. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Gente, vocês têm que entrar lá no Facebook dele pra ver todas as fotos. São incríveis. A loja é incrível, eu fiquei apaixonada. E tem presente. Dá pra assistir quanto é como? Então tá. Cidinha, os utensílios domésticos, gente, olha só. Você pode ganhar um jogo de panela incrível aí, chegar na sua casa da Cidinha, tá? Pra você ganhar. É fácil, viu? Dessa vez. Fala que você tá assistindo o programa. Eu tô com a loja. Através do Temperando o Papo. É verdade. Tem várias cores, tá? Então manda um WhatsApp pra ela. Cidinha, eu gostei das panelas. Eu tô assistindo no Temperando o Papo. Fácil, fácil. 11, 9, 47, 45, 19, 12, tá? Você pode sim chegar a ganhar um jogo de panelas bem legal. E a gente vai ficar sabendo quem ganhou aqui no Temperando o Papo, tá? Márcio, arrasou, meu amor. Você falou que você quer comer o quê que eu faço na semana que vem? Arroz. Gente, o Márcio falou assim que ele tem um arroz diferenciado, viu? Que ele tem um arroz bem gostoso. Que inclusive ele aprendeu com a Ana Maria Braga. De Mar... Ana Maria Braga, meu amor. Um beijo pra você, minha maravilhosa. E a gente vai ensinar esse arroz aqui, viu, Ana Maria? Soltinho, soltinho. Bem gostoso. Você vai aprender a semana que vem com o Márcio, viu? Gente, a gente vai pro intervalo rapidinho. Não saia daí, não. Continue assistindo nas redes sociais o programa, tá? Não se esqueça que esse programa aqui, essa receita aqui, vai estar no meu canal no YouTube. Ariane Fonseca Apresentadora. Aí você pode ver a hora que você quiser, não é mesmo, amor? Yes. Beijo, beijo, beijo. Atenção você, lojista, empreendedor, empresário. Quer ter a sua empresa aqui na televisão? Quer ter seu restaurante fazendo uma culinária gostosa com a gente? Vem anunciar conosco, aproveite as nossas ofertas. O telefone é 11 95878 5067.